Então a indústria do turismo querem promover gratuitamente, só o WTC me ofereceu 40 salas naquele grande hotel que tem aqui na Zona Sul, 40 salas para dar aula durante a semana à noite para a garotada na área de hotelaria. Eles precisam de mão de obra, só que o garoto chegar lá não tem experiência nenhuma, nunca fez nada na vida. Se você ensinou ele, se você deu o curso, ele está preparado, ele já sabe como ele vai trabalhar, ele tem o primeiro emprego.